me devolve me devolve o seu Isaac eu quero ver se você está me adorando ou se está adorando a Isaac e a Bíblia diz que ele obedeceu a Bíblia diz que ele pegou o pé, ele pegou a lenha, ele pegou o fogo, e ele pegou Isaac e partiu para o monte que o Senhor iria lhe mostrar mas Abraão tinha uma certeza tão grande, que o milagre que Deus havia feito na vida dele ele não ia perder, que quando ele chega no pé no monte, ele diz para o seu eu e o moço ficarei e o moço subiremos, adoraremos e tornaremos, em outras palavras, eu não sei se Deus vai ressuscitar o menino lá mas uma coisa eu sei eu vou voltar com meu filho e volta eu vou voltar com a minha bênção de volta eu vou voltar com meu milagre de volta o impossível vai acontecer naquele monte e nesta noite tenha essa certeza você vai voltar com seu milagre para a casa você vai voltar com seu impossível para a casa Deus está dizendo para você eu vou te dar aquilo que você precisa nesta noite